Só esclarecendo, tá? Assim, a regra ela é clara. A partir do momento que nós temos uma escala dimensionada, obrigatoriamente os advaisos precisam cumprir aquela escala à risca. Qualquer desvio que aconteça da escala, aqui não está sendo citado desvio de conduta, desvio de, não é isso, desvio do processo e da escala que estava dimensionada. Então, só para deixar bem claro que tipo de desvio nós estamos aqui citando, porque toda e qualquer alteração de escala é um desvio que a gente precisa corrigir a rota, porque não é autorizado que ele faça, de fato, compensações. Isso não existe, a menos que tenha um de acordo, a menos que seja colocada a situação, que a gente analise junto ao nosso WFM, se haverá algum tipo de impacto nos horários conforme o dimensionado. Por isso existe o planejamento prévio. Então, é nesse sentido o desvio. Então, não existe qualquer tipo de compensação, por qualquer que seja a razão. Se o advisor não cumpriu a escala dele, o que deve ser feito? Ajustado à folha de ponto, mas isso não quer dizer que ele possa cumprir horas a mais para compensar o que ele perdeu no início, entende? Então, só esse alinhamento para ficar claro, tá? A gente já tinha combinado que os ajustes seriam feitos, os acompanhamentos em D-1. O ponto que está sendo colocado aqui é você, de repente, refletir, há mesmo uma recorrência? Existe uma coerência no que está sendo apontado? Usando uma situação como exemplo, é verdade. Mas o fato é, o ponto que a gente não pode fugir não é a pessoa. Ah, foi a Veridiana, foi a Maria, foi a Josefina. A gente está colocando aqui a situação que está sendo sinalizado de uma recorrência. Mas a situação de recorrência, de fato, acontece, ou estava acontecendo até este momento do nosso alinhamento, é esse pensamento e reflexão que a gente quer trazer aqui para você. Porque o objetivo não é apontar o erro em si, é dizer para você que existe uma oportunidade de maior atenção neste processo que daqui para frente a gente conta que não aconteça novamente. Se estava acontecendo, reduziu consideravelmente da operação como um todo. E isso vocês estão de parabéns. Acho que é o segundo mês consecutivo, a gente não teve mais problemas na operação. Cara, isso é plausível, a melhora que vocês tiveram. Mas uma situação que acontecer é recorrência. E é esse ponto que a gente não pode mais deixar acontecer. Está claro? E de novo, eu vou aqui trazer as reflexões necessárias para que a gente juntos evolua como profissional, como pessoas e tudo mais. É importante até para entender e tirar... Calibrar e tudo mais. Isso. Então, assim, pensa no seguinte, a partir do momento que a c**** faz uma reunião com todos vocês e passa a orientação, o que tem que acontecer é exatamente o que aconteceu com o exemplo que você citou aqui, que eles estavam ali reunidos para tentar construir com base no que eles entenderam. E que no dia da reunião tinham trazido linhas em branco. Por quê? Porque num primeiro momento, feito é melhor que perfeito. E o que está te travando? Você está gerando uma expectativa de perfeição que não é o que a gente está esperando. Quando a gente faz um alinhamento inicial de um processo, de um procedimento, de um formato que é novo, o que a gente espera de vocês? E alinhando bem a expectativa, a gente espera que vocês coloquem em prática, do jeito que vocês entenderam, vocês virão para uma reunião, trazendo aquilo que vocês entenderam, exatamente para o processo de melhoria contínuo acontecer. As rotas serão ajustadas naquele encontro, os apontamentos serão feitos para que vocês corrijam o que não estava de acordo ainda. E na próxima reunião vocês veem o melhor. Vai vir perfeito? Não. Vai vir ainda, certamente, pontos a serem melhorados e assim sucessivamente. Então, esse é o ponto. Muitas vezes, o que transmite? Aí é valor percebido. Eu não estou dizendo que é verdade, eu não estou dizendo que é mentira. É um valor percebido e eu já presenciei isso algumas vezes em alguns encontros de treinamentos ou outras situações que você também estava participando. Você se sente inseguro e aí você gera um nível de ansiedade de falar, nossa, gente, a hora que acabar isso daqui. E se eu não souber fazer, para quem que eu vou recorrer, etc? Aí você quer gravar as sessões porque você se sente inseguro de que você não vai conseguir. Você tem o mesmo potencial de qualquer outro profissional. E se você não acertar em tudo, está tudo bem. A gente vai corrigir a rota, a gente vai apontar o que não está legal. E eu estou falando a gente, a gente líderes de vocês. Qualquer operação vai funcionar assim, não é? Uma questão da NICE. Qualquer operação vai funcionar assim. A gente tem o entendimento de que vocês estão num processo contínuo de aprendizado. Então, não precisa gerar ansiedades desnecessárias que vai causar em você inseguranças do tipo, nossa, mas eu quero apresentar certinho, não quero ter erros. É legal você ter esse tipo de preocupação, mas vai te fazer mal. Não precisa ser tão assim a ferro e a fogo, entende? Então, tenha tranquilidade de saber que uma vez que for direcionado algo para vocês, se for algo novo, vai ter essa tolerância de processo de melhoria. Se for recorrente, aí não. A gente já citou alguns exemplos aqui que, meu, errar os mesmos erros não dá. Agora, errar erros novos, ó, super aceitável. E com base nesse seu receio, tem alguns tópicos que eu relacionei aqui para a gente gerar algumas reflexões aqui e a gente definitivamente entender se esses receios você acaba gerando por ter uma expectativa além daquilo que a gente espera de você, e aí vai estar sempre desalinhado, porque às vezes a c**** não está esperando a perfeição, só que você quer apresentar a perfeição e acaba demandando mais dela do que você precisaria demandar. Você poderia fazer ali com seus pares esse relacionamento interpessoal entre vocês a partir de um direcionamento dela. Ela estaria disponível para outras demandas, só que daí ela acaba tendo a preocupação de, assim, quando você procura, ela vai ter que parar as demandas dela para te dar um re-suporte de um direcionamento que foi feito. Então, quando ela tem uma equipe de outros TLs, significa que os demais também não a procuram? Não, eles também a procuram, eles também têm dúvidas, eles também geram retrabalhos para ela. Só que o ponto é, vem específico, ó, de tudo que você trouxe para a gente, esta linha eu não sei como preencher. Este ponto eu não tenho dúvida. E quando você traz, é sempre de uma forma mais abrangente, que daí ela precisa fazer o quê? Entender o contexto da sua dúvida e como não está específico, o que ela faz? Ela acaba repassando todo o processo, comprometendo algumas demandas que ela tem que fazer entrega para mim. Entenda que isso pode impactar nas demandas dela e eu estou fazendo algumas cobranças por atraso de algumas demandas que ela deveria ter feito. E aí, quando a gente vai pontuar, tem alguns questionamentos que você faz, que outros TLs fazem, o que eu estou direcionando para ela? Direciona especificidade. Precisa ser específico. Tá bom, você tem dúvida em tudo? No que exatamente você tem dúvida? É esse ponto que eu quero que você trabalhe. seja mais específico no que exatamente, de tudo que foi contextualizado, direcionado, a c**** precisa reforçar em um determinado ponto que para você não ficou tão claro. Tá bom? Claro. Quanto mais específico, mais objetivo você será, mais otimização de tempo ela também terá e ela vai conseguir reforçar exatamente o que interessa para você ali naquele momento. Não, tudo bem. O ponto que precisa ficar claro, quanto mais você prestar atenção e durante a apresentação você for específico num ponto que, putz, essa parte eu não entendi muito bem, e você ali já questionar, talvez você nem precise consultar novamente a gravação, porque vai ficar entendido ali. Por mais que tenha uma gravação gerada, não use isso como, ai meu, depois eu revejo a gravação. E aí, enquanto ela está falando, enquanto você está no treinamento, você está fazendo zilhões de outras coisas, só porque você tem a gravação ali como segurança. Então é muito importante que você otimize o seu tempo. Durante os treinamentos ou durante uma reunião, vai prestando atenção, vai absorvendo o que está sendo dito. Opa, falou de um tópico específico que me gerou uma dúvida. Levanta a mão e pergunta ali na hora, porque daí você já esclarece e segue a vida no treinamento, na apresentação normalmente, para você não precisar consultar novamente a gravação, porque senão você vai perder um mega de um tempo e isso vai atrasar outras demandas que você tem em desencadear em todos esses pontos aí que a gente já tratou aqui ao longo desse one or two, beleza? Então otimiza o teu tempo, foco e seja específico na pergunta de algum ponto que não esteja claro para você. Não espera falar tudo e depois falar, ai tem algumas coisas que eu não entendi, mas depois eu olho na gravação. Não vai nessa linha, porque a mente da gente vicia em hábitos bons ou em hábitos ruins. Cuidado com isso, tá? Qual é a sua autoavaliação? Sabe, de todo esse período, você se considera um TL? Acima da média, olhando todo o contexto, na média ou abaixo da média, e quais os motivos que você chegou nessa conclusão aí da sua autoavaliação? Comenta aí sobre isso. É muito importante você ter clareza. Essa sua confusão na comunicação pode prejudicar a sua expectativa do que você acha que está alinhando com a sua equipe, daquilo que eles estão recebendo de informação. Então, você precisa trabalhar a sua objetividade. Por isso que eu ressaltei muito a questão da especificidade. Quando você for falar de um ponto específico, você viu, ó, eu fiz uma pergunta específica, olha só, e aí você mesmo reconheceu e falou, agora, voltando aqui para o foco da pergunta, então, o quanto isso não te atrapalha com a equipe, um one-on-one com o seu próprio advisor, quando você deveria ser a pessoa, como líder, que vai falar assim, volta aqui, não, entendi, a gente trata isso num outro fórum, mas agora me responde tal e tal coisa. Então, você não pode ser a pessoa que vai desviar o foco dos seus advisors. Você tem que ser a pessoa que vai trazê-los para o foco que você quer para atingir o alvo que você precisa, entende? Então, se policie muito nessa questão, sabe? Se observe. Quando você perceber que você está, nossa, estou indo lá, meu, já volta no começo, já volta. Porque é esse exercício habitual que vai fazer você criar essa recorrência de assertividade, de trabalhar melhor a sua comunicação, e etc, etc. Eu vi que você já levantou e baixou a mão aí algumas vezes. Uma dica para você trabalhar positivamente a sua objetividade, tá? E aí, eu vou te trazer e você ver se faz sentido. Quando você precisar de uma ajuda, precisar levantar qualquer corpo, lembra lá atrás, quando o corpo, e aí expliquei para vocês como que é o chá para a gente para a causa raiz, eu falei também no 5 porquês? Então, utiliza essa estratégia também para você conseguir trabalhar melhor na sua objetividade. Antes de você chegar até mim para perguntar, faz o 5 porquês que você vai chegar na causa raiz e aí você me traz a causa raiz. Por exemplo, vou colocar WBR, tá? Qual é a minha dificuldade? Eu estou conseguindo fechar WBR. Por quê? Porque eu fiquei com dúvida. Por quê? Porque eu não entendi como que faz o preenchimento do... Por quê? Eu não sei fazer o racional. Por quê? Por forma de conhecimento, né? Porque eu não entendi. Então, você não vai me trazer... Desde o começo, você vai trazer o quê? Opa, então eu já sei que o problema está aqui. Às vezes você vai chegar na causa raiz aqui ou aqui, tá? No quarto ou no quinto porquê. Aí, o que você vai repetir? É somente esse item? Tem mais algum outro? Os outros estão afeitos? Então, beleza. Aí, você vai me procurar... Eu não entendi como que preenche o tipo da WBR a opção do... Por quê? Porque você vai começar a trabalhar também em você a causa raiz de cada situação que você precisa de ajuda. E a gente trabalhando na causa raiz, isso acaba trazendo pra gente a objetividade. E aí, paralelo a isso, está tudo bem também você falar, opa, então eu vou entrar aqui com chá. Por que eu não entendi? Eu não entendi porque, de fato, faltou clareza na informação, o que é natural também às vezes acontecer, porque eu entendi, mas eu não consigo fazer a forma ou porque eu acabei precisando na JAPA e não prestei atenção. E aí, a gente vem com esse metabilidade e atitude. Então, está tudo bem. Usa esses dois itens que a gente usa pra análise de causa raiz pra trazer a objetividade com cinco porquês do que você precisa e o chá em paralelo, você vai conseguir trabalhar o que você precisa melhorar em você. Excelente dica. Putz, olha a pergunta que saiu de um WBR amplo pra chegar exatamente onde você precisa, de fato, que ela foque e te dê um direcionamento ali mais assertivo. Perfeito. Exemplo matador. Ficou claro pra você como pode ser mais simples? Então, meu, usa as ferramentas de estratégia que a gente aprende nos treinamentos, inclusive, e coloca em prática, tá? E aí, eu quero combinar o seguinte. A gente está finalizando aqui um novo mês, a gente está começando um novo mês. A gente quer tratar com você o que é o seu desenvolvimento profissional, que precisa andar em paralelo, vai precisar andar em paralelo. Então, eu não posso ter, por exemplo, a c**** parando as demandas dela daqui pra frente, se estava acontecendo, se não estava acontecendo, enfim, vocês dois façam aí as reflexões, mas o que eu quero pedir pra vocês é daqui pra frente, vocês vão tratar exclusivamente de questões profissionais. Quando você perceber, putz, está pegando, estou me sentindo muito ansioso, etc, etc, você vai avisar, estou ligando pra minha psicóloga, não estou num dia bom, tive uma recaída, voltamos e nos falamos, tá bom? Tá bom? Então, ela vai estar ciente de que naquele dia, ela não vai poder tratar uma outra questão relacionada ao trabalho, porque você estará cuidando da tua mente, tá? Que se ela não estiver saudável, esquece, a gente não consegue desenvolver um trabalho juntos. E aí, quando a c**** estiver falando de questões profissionais, não associe uma coisa a outra, a gente vai tratar em paralelo. C**** não tem competências técnicas, a NICE não tem competências técnicas, e por isso a gente levantou a mão pro nosso RH falando como é que a gente trata, porque, pô, tem uma situação de saúde mental envolvida ali que precisa de uma atenção. Então, isso já está endereçado, graças a Deus, daqui pra frente. Então, a gente vai separar as coisas pra otimizar o tempo da c****, pra você ter maior assertividade dentro da empresa, e a gente possa, juntos, trilhar o caminho que realmente vai te levar pro teu objetivo, que eu imagino ser o crescimento profissional, tá? Então, só pra deixar claro esse ponto, de novo, não estamos renegando a sua questão psicológica, a gente só tá colocando cada coisa no seu devido lugar, pra que cada um trate de acordo com as competências que tem. Agora, tua psicóloga, não. Além dela te escutar, ela vai saber direcionar exatamente o que deve ser feito pra você curar uma má água que esteja aí que a gente não vai ter competências pra tratar, tá bom? Então, é só colocar ordem mesmo, os pinguinhos nos is, pra gente não misturar, um tentar ajudar o outro e acabar não conseguindo ajudar da forma que deveria, mas prejudicar, inclusive. Pra que a gente possa continuar te dando o suporte, o acompanhamento nos pontos que a gente citou aqui, que ainda não corresponderam, pra gente analisar como depois dessa separação, o direcionamento voltado pro psicológico, pra psicóloga, e aqui a gente vai tratar as questões profissionais, como que você vai conseguir equilibrar melhor isso? Vai ser melhor? Não vai ser melhor? Ficou confuso pra ele? Ficou confuso pra gente? Como é que a gente faz? Então, esse trabalho vai ser feito a quatro mãos pra te ajudar. E como é que você vai colocar em prática tudo isso no dia a dia pra gente fazendo essa retroalimentação juntos, tá? Com um único objetivo, evoluir. A gente precisa evoluir na forma como vem atuando, que sempre pode ser melhor, assim como a nossa, nos resultados que precisam cada vez mais serem consistentes e tudo que a gente tá fazendo quando a gente fala de empresa tem um único alvo, né? É a entrega de resultados. É claro que é importante ter amizades, é claro que é importante ter um ambiente gostoso, mas a gente não pode atropelar as coisas ou deixar de lado aquilo que é o nosso core, que é a entrega de resultados e é isso que vai garantir a sustentabilidade do emprego de todos nós pela satisfação do nosso cliente que nos contrata. Sobre as questões interpessoais pra eu finalizar a minha fala, eu propus essa questão da retrospectiva no início porque ela é muito importante como foi pra mim em várias etapas da minha carreira profissional. Em vários momentos eu parei pra fazer uma retrospectiva se de fato eu me colocava em algumas situações num papel de vítima ou protagonista. O que que me faria ter uma visibilidade muito maior dentro da empresa? O que que me daria a força que eu precisava pra eu conseguir dar o impulso, né? Eu sempre pensei isso pra trás só pra dar impulso porque a gente tem que andar pra frente. Sabe, a gente não pode ficar dando ré a gente não pode claro que oscilações vão acontecer nós somos seres humanos mas profissionalmente você precisa se determinar toda semana ser melhor do que a outra. A cada semana é você se determinar em ser melhor do que a semana passada. Seja na forma de se comunicar você precisa ter evoluções seja nos resultados na entrega de resultados consistentes na maneira como você tá conduzindo engajando a sua equipe você precisa perceber essas evoluções a cada semana. A gente tem as sextas temáticas então, peraí eu tive zero de engajamento nessa semana quantos a mais eu tive de engajamento na semana seguinte e na outra e na outra então, quando você começa a formar essa sua linha do tempo e você vê uma curva de tendência crescente você vai se autoanalisar como estando no caminho certo na rota certa então, não se permita retroceder sabe? Não existe nada pessoal quando a gente tá falando aqui do profissional salvo exceções graves de assédio, etc mas o fato é quando existe conflitos na comunicação quando existe ruídos quando existe falta de afinidades não é não é você fugindo de uma situação que te gera desconforto que vai gerar em você a musculatura que você precisa pra crescer profissionalmente não leva pro coração não leva pro pessoal sabe? entenda que não é pessoal entenda que esses conflitos essa falta de afinidade faz parte do processo de desenvolvimento de vocês dois e que lá na frente vocês dois juntos podem virar um lindo case sabe? mas os dois precisam querer e os dois precisam estar abertos pra isso sem barreiras então a minha proposta é que você receba esse feedback eu falo que feedback que coaching ele é um presente e a gente faz uso se a gente quiser então receba esse momento essa uma hora e pouquinho aqui que nós abrimos mão da nossa agenda porque entendemos a importância desse momento pra você e pra gente é receba como um presente quebre as barreiras faz a sua auto-reflexão do quanto você está contribuindo pra tudo isso vir numa intensidade que talvez não precisaria e se você entende que não não tenho essa responsabilidade e acha que é o caminho que você deve seguir tá tudo bem também a vida é feita de escolhas mas saiba que se não acontecer as evoluções na expectativa que a gente tem enquanto empresa não é a c**** não é a nice é a necessidade do nosso negócio de estar numa operação que é quente que precisa sim ter profissionais diferenciados acima da média e se você como em algum momento aqui você colocou eu ainda me considero abaixo da média tem o risco do desligamento? sim tem o risco do desligamento e pra qualquer profissional que não esteja aderente a todo o processo que a gente precisa a gente vai ter duas alternativas ou com remanejamento para outras operações outras diretorias outras gerências sênior ou a gente segue com desligamento existe esse risco e é importante a gente sair daqui cientes disso porque desligamento nenhum pode ser surpresa e não tem nada pessoal é simplesmente por uma questão de adequação de perfil que a gente precisa que você evolua nos pontos que a gente está falando para estar aderente ao que a gente precisa ou a gente vai te dar a oportunidade de ser feliz buscando outras oportunidades em algum lugar que esteja lá talvez à sua espera se não evoluir a gente não está desistindo de você pelo contrário acredite que no que depender da gente a gente vai dar o máximo que a gente pode para que você realmente corresponda e esteja aderente mas a gente precisa ver essa evolução acontecendo de uma maneira mais rápida principalmente na sustentabilidade das entregas dos resultados a gente precisa muito de você para a gente seria muito ruim por exemplo a gente está com dois teles novos em treinamento os caras vão entrar e vão passar por todo o processo que você passou e agora que você está engrenando não é interessante para a gente perder a gente quer pessoas que conheçam do processo então é muito mais fácil a gente unir forças e fazer você acontecer do que de repente não dá certo tá bom então eu quero deixar todos esses pontos bem amarrados acho que eu falei de todos aqui e quero finalizar com o seu compromisso eu quero ouvir de você qual é o seu compromisso nesse período para que a gente possa realmente gerar uma expectativa muito uniforme entre todos nós o compromisso é você quer ser uma página em branco que vai permitir que a escrita seja feita sim eu quero eu quero usar vocês como fonte de conhecimento porque hoje eu entendo e vejo é capaz como é que você acabou de falar agora que está engrenando já está engrenando a gente precisa fazer os ajustes toda e qualquer operação e sim eu preciso muito de vocês e aí eu quero fechar então dizendo o seguinte você ter a ajuda não significa ter pronto você vai ser específico no que você precisa de ajuda depois de ter tentado e feito esses exercícios aqui que ela propôs de maneira muito assertiva eu quero muito que você de fato bote a mão na massa se permita errar e aí você vai filtrar o que exatamente você vai trazer para ela pedir ajuda eu preciso de ajuda no MBR é amplo não você vai fazer aquele filtro que ela sugeriu aqui na parte XPTO eu não estou sabendo como fazer qual é o filtro que você vai então aí ok porque daí meu em 5 minutos ela vai te ajudar e tirar da frente então ajudar não é fazer e isso tem que ficar muito alinhado para todos nós aqui tá bom então beleza dito tudo isso obrigada pelo seu tempo pelo momento eu tenho certeza que a gente vai conseguir evoluir nos pontos citados aqui registre por favor deste momento e no que vocês precisarem estou aqui à super disposição onde a gente vai unir forças aí para fazer acontecer tá bom perfeito beijo tchau tchau obrigada